Oi galera, o tutorial de hoje vai ser como instalar Gacha Life, versão 108, só para Android, LG, Motorola, positivo e Samsung, eu acho que dá para esses, então já deixe seu Like Pink Galáctico e vamos para o tutorial, vai no Google e pesquisa Gacha Life, 108. Lembrando, eu prefiro instalar na Octadon. Faz o download e espera, 15 minutinhos e, muito rápido, espere que tenham, gostado do tutorial, de quinta beijos, Pink Galácticos.